Economia e eficiência unidos a um projeto vencedor. Foi com essa perspectiva que a equipe Drop Team, formada por estudantes do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, conquistou o lugar de destaque na Shell Eco Marathon. Na competição, o veículo construído pelos alunos percorreu 716 km por litro de combustível. E aí a gente construiu esse primeiro projeto que foi concebido. A partir dali, a gente trabalhou sempre o conceito de melhoria contínua, melhorar aquilo que já estava bom e ainda mais aquilo que poderia ser modificado para ter um bom resultado. Não foi a primeira vez que os estudantes se destacam. A equipe vem colecionando pódios desde 2016. Além das pesquisas, o aprendizado em sala de aula é reforçado e aplicado pelos alunos através da construção dos protótipos. Bom, como aluno, eu vou poder participar de uma competição de eficiência energética para você poder pegar o conhecimento de sala de aula e aplicar na vida real. Ou seja, na sala de aula você tem muitos exemplos prontos dados pelo professor. Já quando você cai aqui em um projeto de eficiência energética, você tem que pesquisar, ver quais são as variáveis e aplicar esse conhecimento de fato, ver como é que vai funcionar. Tudo que possa impactar no resultado do projeto de eficiência, desde tamanho, modelo do veículo até material usado no protótipo, precisa ser avaliado na teoria e também na prática. Então, o comprimento do veículo, ele influencia na questão de como o vento vai aderir à superfície. Dependendo da geometria, então, se o veículo for mais curto, o vento vai tender a acelerar mais para, então, percorrer a superfície do veículo, causando uma diferença de arrasto aerodinâmico. O nosso próximo projeto, que é o monocoque em fibra de carbono, ele visa, então, alongar um pouco mais o veículo, de forma com que a resistência aerodinâmica diminua. Apesar do trabalho já ser reconhecido, aqui no Instituto Federal a meta é melhorar cada dia com um único objetivo, buscar cada vez mais a eficiência energética e o recorde mundial. Os próximos passos agora são o desenvolvimento do motor próprio, ou melhorar esse motor, os parâmetros de funcionamento dele, desenvolver o motor próprio a médio e longo prazo e trabalhar em cima de um monocoque também. O monocoque é substituir a carenagem em chassi, que é de aço e a carenagem de fibra de vidro e ABS, por um monocoque em fibra de carbono, buscando ser mais rígido e mais leve, para ser mais eficiente. Legenda Adriana Zanotto